As ações policiais nas periferias são frequentemente marcadas por tensões, mortes e balas perdidas. E principalmente, raiva. Ao passo que é bem comum quando se pergunta aos moradores de regiões periféricas sobre a polícia e suas abordagens violentas e seletivas. A resposta tem de ser a mesma, truculenta, desrespeito e desumanidade. Apertando a mão de quem matou seu filho, ou sua filha, ou sobrinha. E aí? Aí agora nós não podemos usar a nossa voz? Vocês gostam disso, oprimir, opressão, raça de opressão de vocês, não é? Aí vocês não falam nada, mas quando vocês batem em mim na minha cara, vocês me estivam de vagabundo, de safado, não é? Falaram que eu estou apoiando o crime, eu apoio o crime sim, porque eles não machucam, a gente não maltratam, que nem vocês. Todos nós, favelados, temos alguma história nada agradável a contar sobre a polícia brasileira. E como Michel Foucault, do nada, foi seguido a orientar que o Estado não é para operar a morte, é para cuidar da vida. Ao ilustrar esse fato, somente em 2021, segundo estudo do Instituto Fogo Cruzado, 100 pessoas foram atingidas por balas perdidas no Rio de Janeiro. Adiante a banalidade do mal, surge como teoria, apresentada pelos feitos de Hannah Arendt, uma judia que viveu no século XX. Filósofa e escritora, foi responsável por cobrir um dos julgamentos mais emblemáticos da história, o de Adolf Hedger. Chefe da sessão de assuntos judeus no departamento de segurança de Adolf Hitler. Ele, que não tinha uma patente alta e era responsável, em primeiro momento, em buscar dados de judeus em regiões conquistadas e criar planos de migração forçada, além de congelar seus bens. Portanto, uma burocracia de morte. No passar dos dias, todas as exportações e logísticas de transportes de judeus para os campos de concentração foram supervisionados por ele. O que o deixa claro é que sua intenção desmedida em perseguição a judeus. E quando capturado na Argentina, anos depois do holocausto, foi para o banco dos réus e condenado à forca, por roubos e pela morte de milhares de judeus em campos de concentração. Adolf Hedger, durante seu julgamento, dizia somente cumprir ordens. O que mostrou a Hannah Arendt sua incapacidade de pensamento mais sofisticado e crítico. A mediocridade de um homem capaz de ações cruéis, crimes contra a humanidade, sem a maior capacidade de raciocinar sobre seus atos. Um homem normal que praticou mal em sua forma institucional e desumana. Imagino que se Hannah Arendt fosse viva, não se impressionaria com as forças secundárias de controle social e suas ações. Homens comuns, não monstros, ela provavelmente diria. Que são capazes de confundir guarda-chuvas, furadeiras, sacos de pão, como arma de fogo. Homens tutelados pelo Estado, que se matam jovens em bairros funk, amarildos que matam jovens rendidos. Tudo isso se tornou normal. São mais alguns casos que continuam a reproduzir a morte como promoção institucional. É uma análise real do Brasil que vivemos. A violência policial é uma face da violência histórica brasileira. No qual foi forjada no fogo, na bala e no sangue. É bem verdade que a polícia brasileira é a que mais mata e a que mais morre na falsa sensação de busca de ordem, disciplina e que está tudo restrito a certos grupos. A segurança pública não tem conseguido avançar diante dessas problemáticas. A banalidade de Valesópolis mal acontece quando esses indivíduos que detêm a vida nas mãos deixam de pensar de forma justa no seu agir. Esses homens comuns, que já não utilizam esses artifícios reflexivos, estão sujeitos a cometerem atos horrebros. E todos nós corremos o risco de quando não utilizamos de racionalidade de nos tornarmos monstros iguais. A banalidade de Valesópolis mal acontece quando esses indivíduos estão sujeitos, 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 estão sujeitos.